Quando surge família, fala seus campeões! Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar do Abel na seleção brasileira. A gente tem o Abel fazendo um pedido também pra tia Leila. Será que ela vai atender? Eu não sei, eu tô com o pé atrás enquanto é isso. E a gente tem também Luxemburgo, Felipão e Abel. Os títulos dos três. É, cara, é muita coisa. O cara tá na rede muito mais que 90 minutos. Bora lá? Vem comigo? Então roda a vinheta! Fala time, fala rapaziada, como vocês estão? Estou muito bem, é com muita palestrinidade que a gente vem pra mais um vídeo. Rapaziada, já é de início, eu sou campeão, já fortalece com o seu like, a sua inscrição, que me ajuda demais. Tamo junto! Pessoal, iniciando muito bem esse vídeo, eu já trago aqui pra vocês essa semana, cara. Então é semana de festa, é semana de um X-Bet. Pessoal, um X-Bet é o maior site no segmento, somente com esse cupom aqui você dobra o seu valor. Então já chega utilizando ele. O seu primeiro depósito vai dobrar com esse cupom. Isso daí é único, pessoal. Então, link aqui embaixo no comentário fixado e você usa esse cupom. Um X-Bet patrocina o Barcelona, o Chelsea, o Liverpool e também vários campeonatos. Pessoal, dando início aos nossos assuntos, rapaziada, eu queria já começar aqui falando, então, dos títulos, né, que a gente tem agora. Malmeiras ontem conseguiu aí, sem entrar em campo, já foi campeão brasileiro, depois meteu uma goleada em cima do Fortaleza, que eu esperava mais o time do Fortaleza. Todo mundo tava, nossa, o Fortaleza no retorno é, assim, é de campeão. Então, retorno de campeão, eu falei, eita, cara, o couro vai comer, então é bom a gente ficar ligeiro, né, porque não vai ser fácil. Pelo amor de Deus, hein, pelo amor de Deus. É o seguinte, então a gente tem Abel Ferreira, duas Libertadores, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, Campeonato Paulista e Brasileirão. Aí o Felipão, uma Libertadores, Copa Mercosul, duas Copas do Brasil, Torneio Rio-São Paulo e Brasileiro. Aí o Lucha, né, cinco campeonatos paulistas, Torneio Rio-São Paulo, dois Brasileiro e Flórida Cup. Cara, os caras meteram a Flórida Cup aqui, nem tinha reparado, hein. É, rapaziada, não é fácil. É assim, desses aqui, gente, o Felipão acho que é indiscutível, né, mas o Lucha a gente ficou com o pé atrás um pouco, o Lucha acho que chegou a fazer um bom trabalho e o time faltou um pouco, acho que, agarrar o que ele tava propondo. Mas eu ainda considero o Lucha, assim, como foi um bom treinador pra gente. Só que eu acho que, às vezes, tudo tem um tempo, né, tudo... Então, o Lucha passou o tempo dele. Tanto que hoje ele vai se meter em política, coisas diferentes, e vai deixar um pouco de lado esse trabalho de técnico. Hoje eu acho que o Luxemburgo, ele seria o cara pra trabalhar na parte administrativa ali, sabe, extra-campo, não técnico, mas um cara que auxilia o técnico. Assim, sei lá, como outros caras fazem, que eles não são técnicos, mas ficam ali do lado, faz reunião com o jogador, conversa, leva coisas do jogador pro técnico, leva ideias, assimila coisas e conversa com o jogador, ajuda a resolver problemas de jogadores, que os caras também têm muito problema, muitos não sabem nem resolver, muitos nem olham a conta, só sabem gastar, gastar, né? Então, tem muito disso. Por isso que eu acho que o Luxemburgo, talvez um clube, assim, começando, né, um clube um pouco menor, começa um clube um pouco menor, fazendo um trabalho diferente, que você vai se dar bem. Então, aqui, cara, desses últimos técnicos que passaram pelo Palmeiras, são os melhores, sem sombra de dúvidas, multicampeões, pode ter certeza, né? É o seguinte, pessoal, então vamos falar um pedido que o Abel fez, vamos entrar no assunto, Abel. O Abel fez um pedido bem inusitado, viu, rapaziada? Vou falar pra vocês. Ele virou pra ler, ele falou, quero a manutenção do Anderson Barros, quer a renovação do contrato do Anderson Barros. Eu fico um pouco na dúvida enquanto a isso, porque, pra mim, eu acho que o Anderson Barros não é o cara que deveria renovar com o Palmeiras. Eu vejo muito trabalho aí que ainda sobrou do Matos, e o Anderson Barros colocou, trouxe um cara, outro acabou dando certo, sabe, alguma coisa assim. Quer dizer, deu certo por méritos dele, também é o que deu certo, mas muitos jogadores são da outra gestão. São, é muito do Gagliotti ali, então também do Matos. Então, eu acho que o Anderson Barros, ele é um cara que trabalha silenciosamente, é um cara que não arruma confusão, é um cara que sabe receber crítica, porque a gente critica muito ele, isso daí, cara, eu acho que é uma avaliação que não tem como falar que não é positiva, é muito positiva, mas ele é um cara que não é omisso, é longe disso, isso daí omisso é uma palavra muito pesada. Eu acho que ele é um cara muito tranquilo pra essa função, muito tranquilo, aonde o Palmeiras deveria ter um cara que fosse mais, sabe, junto, mais enérgico, um cara que chegasse, porque o gerente não é só contratar jogador, é também, rapaziada, trabalhar ali com os jogadores, fazer um extra campo, pegar o scout, vir defender o clube, ele defendeu o clube duas vezes esse ano, quantas vezes, quantos problemas nós não passamos pra defender duas vezes somente? Será que é o suficiente? Então, eu acho que talvez, um dos pontos que eu acho que pega ali pro Abel querer a manutenção do Anderson Barros, é que o Anderson Barros é muito tranquilo, é um cara que não deve levar problemas pro Abel, ou ele não deve dar problema, não deve bater de frente, não deve ser um cara crítico, não deve ser um cara tão chato, sabe, ele é um cara que recebe e leva mais com tranquilidade, vai tudo com tranquilidade, por isso que eu acho que ele deveria, então, não renovar com o Palmeiras, e o Palmeiras pegar um cara que seja mais pra cima, mais pra frente, que seja mais, sabe, mais enérgico, que possa fazer de uma forma diferente, é a forma que eu gosto de trabalho, eu não sei a de vocês, tá? E pessoal, e a Leila, ela falou também, logo após a partida, uma coisa que eu achei muito estranho, muito estranho, uma pergunta que fizeram pra ela sobre seleção brasileira, e ela falou que o Abel, tal, é tudo isso, é um grande treinador, e que se fosse pra liberar pra seleção, ela liberaria, e até sem multa. Aí, peraí, rapaziada, como assim liberar sem multa? Isso daí é muito louco, não pode, né, primeiro que não tem que liberar, e se vai liberar tem que pagar a multa, começa por aí, que é uma grande satisfação de servir a seleção brasileira, assim como ele, ela e o Palmeiras, todo mundo ficaria muito honrado, cara, não tem essa aqui não, viu, é, tia Leila, não tem, o que a gente quer é o, o que interessa é o time do Palmeiras, não interessa, se é honrado, seleção, tal, não, não, vai atrás do Dorival, vai atrás desses caras aí, esquece o Palmeiras, viu, o Titi vai sair, o Titi vai sair, então vai atrás de outro cara, vai atrás, sei lá, cara, de um cara gringo aí, vai atrás de cima do Corinthians, do Fortaleza, e vem, então, o problema é que vai tirar o Abel, ele ainda tem mais um ano de contrato com o Palmeiras, até 2024, então vai tirar um cara que tá dando certo aqui, quando a gente demorou tantos anos pra acertar num treinador, num treinador embaçado, num treinador oda, oda mesmo, que na hora que chega, cara, dois, três anos a gente vai perder o cara? Não, né, não, não sei que é uma honra, o Abel, ele tem tudo o jeito dele, mas se você virar e falar que ele beiraria com tranquilidade pra seleção, ah, cara, não dá não, rapaziada, só quero que vocês comentem aqui embaixo, vou falar aqui, deixar um abraço pra rapaziada que comentou no último vídeo, tá, então vamos lá, o Marcos Antônio Miglioli, Ricardo Rossini Jr., Ferbade, Galinde, Galindo, Itamar Jr., valeu rapaziada, por todos que comentaram, sempre que subir o vídeo já vai, comenta aqui, depois eu dou uma moral, fechou? tamo junto, então comenta aqui sobre as notícias, mas a Abel na seleção brasileira, pelo amor de Deus, rapaziada, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, por fazer parte disso aqui, avante palestra, falhou!